E aí galera, estamos dando início a mais uma temporada nova aqui em Brawl Stars E dessa vez eu penso novamente em comprar o Brawl Pass E pra isso eu não vou abrir nenhuma caixa, abri só a primeira, tá? E vou pegar somente as gemas pelo caminho, ó Pra mim conseguir juntar a quantidade necessária pra comprar um Brawl Pass E a gente vai abrir tudo junto Bom, antes tem aqui uma notificação da Supercell, vamos ver o que é Deve ser amigo, provavelmente Ah, aceita aí o inscrito do canal Tá, aceita aí meu amigo Vamos pegar aqui nossos pontos de evento E acabamos e vamos desbloquear mais um prêmio ainda Pronto, desbloqueamos mais um prêmio lá no Clássico Caminho Pegando os prêmios grátis aqui hoje Ponto de poder para a Rosa Então gente, é bom que vocês já saibam que esse Vamos conseguir desbloquear o novo Brawler, né? O Senna Vamos atrás de missão, galera Vou tentar jogar no roubo Deixa eu ver se tem missão com alguém aqui Vou tentar jogar com o Barley, véi Aproveitar que tem missão com ele, né? Vamos juntar o útil ao agradável Gente, aproveita aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Ative o sininho de notificação Dá essa moral pra gente Vamos que vamos Bom, o Brawler, como vocês sabem É um cara Boa Merda Mori Ele não serve, né? Todo mundo sabe que ele não serve pra combater Então Morre, Edgar Que droga É, esse aqui eu acho que a gente não consegue ganhar não, tá? Os caras estão muito fortes Bom O que eu podia fazer Tentar atacar lá o cofre Não, o máximo possível Destruí aqui o máximo que deu Ó, até que foi bastante, tá? Que eu consegui E já deu aquela ajudona, né? Ah, que droga, gente O Edgar é muito chato, na moral Pô, os caras aqui não estão colaborando Os caras estão dormindo, véi Pô, gente Perdemos Mas jogamos muito bem com o Barley, tá? Só a gente praticamente conseguiu derrubar Boa parte do cofre Cumprimos até a missão de causar dano, ó Pra vocês terem noção como que foi a gente, né? E é isso aí A missão de hoje vai ficando por aqui, tá? Não vamos fazer mais Não vamos esforçar tanto Só queria gravar mesmo um vídeo com o Barley Pra vocês verem Só pra terminar a missão com ele Forma de pique-gema Que eu acho que a gente consegue matar mais Brawler Falta só 5 ou 4, eu acho Coloca aí nos comentários O que vocês acham do Barley E qual é o Brawler que vocês têm preferência, né? Brawler de longe, assim De bombas Ataques que atordoam Não sei Como vocês preferirem Aff, fengue chata Ô louco Eles também têm um Barley, gente Estão dando um problema Vamos ver aqui Onde é que tá eles Ia soltar o meu negócio de desaceleração Morre, fengue, morre Matei! Haha, boa! Foi de cagada, gente Mas foi Cadê os caras? Cadê os caras? Ihu! Acabamos vencendo Ou não? Pô, vencemos, vencemos Desacelerei os caras ali, né? Já dei uma atrapalhada Mas tem só um cara só, eu acho Dois Aff, falta três, gente Vamos de novo, vamos de novo Esse mapa aqui é mais difícil De você matar Tem o mapa do Pikijama Que é muito mais fácil, né? Aff, velho Tem Barley no time de novo Meu Deus Eu tô treinando jogar bem Com o Dinamike, galera Qualquer dia vocês vão marcar Vou fazer um vídeo Pra vocês verem Ah, que merda? Ah, que merda Vamos lá, vamos lá Ah, eu não consigo matar ninguém Jesus Pior é quando você... É porque eu tô fazendo errado também Eu sei que o... A internet Começou a graça Caramba Aff, matou nós dois, velho Chatice de pênis Hein? Eu tava falando Eu sei que quando a gente tá de cara assim A gente não pode, né? Ficar... Ô, mano A internet me dá uma raiva Porque ela só trava Quando eu tenho que jogar, mano Ai, cara Que droga Ai, cara Ih, matei um Ai, perda Mas que bombinha chata Ah, não consegui sair, gente Tentei Vocês viram, né? Não, os caras subindo lá pra cima Pra perder as gemas tudo, cara Cara, burro Não, cara Espero que você mate, né? Não Culpa do cara idiota Ele subiu lá pra cima Com todas as gemas Achando que ia conseguir abalar Nossa, velho Que ótimo que me dá Faltam dois, galera Vamos tentando Vamos tentando Não desiste de mim, gente Por favor O Wi-Fi me atrapalhou agora também Mas espero que agora ele fique tranquilo E eles agora não tem Barley Mas eles tem cara forte, né? Então a gente se ferra Vamos jogar lá de uma vez Olha lá O Wi-Fi fica de graça, velho Que ódio Ai, cara Dá dinheiro pra Anne Ô, mano Na moral Eu pago essa bosta aqui Pra quê, então? Isso nunca funciona quando eu preciso Merda, cara Era pra mim matar Eu queria matar Eu falo Dá um cola com o Bull, velho Desacelerei ele Não, velho Não, velho O que não tá me dando raiva É que não sou eu Que tô matando os caras Desacelerei lá Dá pros caras conseguirem matar Mas vocês não Ah, eu tava super agora Consegui matar ninguém, velho Ai, gente Desisto, tá? Quero mais não Cansei Ai, vamos lá Bom, tamo com oito prêmios ali pra catar Ainda não tá na hora Mas enfim A gente se vai se ver no próximo vídeo Não deixem de se inscrever no canal Ative a sininho de notificação Compartilha Eu sei que eu fui ruim com o Barley Agora não consegui Cumprir minha missão Mas tá tudo certo, gente Muito obrigada pela preferência A gente se vê no próximo vídeo do canal Tchau, tchau Tchau